Eu ia-vos dizer, o café, o café nunca chegou a acontecer, Wolf, e eu vou-te explicar porquê. Já, já, desce, tá obrigado, Vitor. Eu vou-te explicar porquê que o café nunca aconteceu, meu. Enquanto eu estava em stream, o bondo de Chi respondeu a essa rapariga estupidamente, ok? O que é que eu fiz? Em vez de lhe dizer que estava disponível no dia a seguir, ou seja, na quarta-feira, disse-lhe que não estava. Porque o que eu queria dizer era que o único dia em que eu não ia estar, em que eu ia estar disponível durante a semana era na quarta, que foi no dia em que ela pediu para combinar cenas comigo. E o que eu lhe disse, acidentalmente, foi que o único dia em que eu não estava disponível na semana era na quarta. Ou seja, a chavala ficou a acreditar que eu estava com coisas já marcadas e marcou outras coisas. Quando eu me apercebi, era já para aí meia-noite, tipo, e manda-lhe boas mensagens a dizer, ai, eu não sei o que, eu não acredito, tipo, enganei-me, enganei-me, blá, 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 blá. Conclusão, tipo, ela já tinha marcado as cenas e eu fiquei a arder. É pá, ridículo, meu. Tipo, a minha distração absurda. Isto porquê? Porque estava em stream convosco e, tipo, e estava distraído a contar-vos a história e, tipo, bem entusiasmado com a cena. E escrevi mal, meu. Escrevi mal o que queria dizer. Para vos descrever. Honestly, olha, isto saiu há 22 horas e eu ainda não a ouvi. Ui! Ganda cena! Não acredito que este gajo fez isto. Foda-se, Chris Brown, mano! É que o YouTube, imaginem, enquanto há um, o ano passado, e isto é uma, pá, isto foi uma cena absurda. Foi uma mudança absurda. O ano passado, tipo, eu lembro-me que o ano passado faziam um, dois vídeos a gozar com putos, mas eram putos de 15 anos que faziam vídeos ridículos. Eu nunca fazia vídeos a falar sobre youtubers grandes porque não havia temas. Tipo, eles faziam sempre conteúdo até fixe, meu, e, tipo, e em ordem, não sei o quê. Hoje em dia, meu, todos os youtubers grandes que eu vejo no YouTube português, pá, 90% dos youtubers grandes que eu vejo no YouTube português só fazem conteúdo de merda, meu. É que só fazem conteúdo de merda. É só isto. É só estas merdas, meu, que não têm jeito nenhum, estão a ver? Pá, e isto, man, isto deixa-me boi à toa, puto, porque eu não sei o que é que é preciso. Eles já perceberam que, imaginem, isto é um versículo vicioso. Porque começaram a aparecer aqueles canais que se alimentam de gozar com outros canais, tipo Tiago Ox, que antes do Tiago Ox, até eu já fazia isso antes do gajo, e antes de mim, o Leafy's Ear e outros canais estrangeiros, ok? Começaram a aparecer estes canais e eles começaram a perceber que estes canais alimentam os canais que fazem a merda. Ou seja, os youtubers grandes fazem vídeos estúpidos, estes youtubers fazem vídeos a falar sobre os vídeos dos youtubers grandes e começam todos a tornar-se grandes. Ou seja, aquilo é um ciclo vicioso. Todos falam uns dos outros, ou uns fazem conteúdo meta, merda, e os outros falam deles, e através do nome deles ganham views, e depois estas pessoas é que têm views. Ou são os canais a falarem mal dos gajos, que fazem porcaria, de forma estúpida, ou os gajos que fazem porcaria estúpidas. Get an up! Don't get an up! Diamonds. Jump around! Jump up! Jump up and get down! Este beat, man! Reparem no beat por trás. Muito bom! Big booty bitches! Sabe uma coisa engraçada? Hoje fui ter com uma amiga minha, depois de ter estado com aquela rapariga que fechou lei, às 6 da tarde fui ter com uma amiga minha, que ela estava na padaria portuguesa, e ela estava com a madrinha dela, e a madrinha dela quer entrar para o meu mestrado. E tivemos a falar e não sei o quê, e ela teve-nos a perguntar como é que nós nos tínhamos conhecido, e eu estive a explicar, e a Filipa, que é essa minha amiga, teve a dizer que nós nos conhecemos porque ela foi a luna da minha mãe, e na altura em que ela foi a luna da minha mãe, as pitas da turma dela adoravam-me, tipo, bué mesmo. E ela dizia que, tipo, se lembra, bué, da vez de uma vez eu estar aqui no mini-presso em Casal de Câmara, e estar no mini-presso com o Bernardo, que era um amigo meu da altura, cantava comigo, e as gajas começarem aos gritos no mini-presso, que é pequeno aqui em Casal de Câmara, a dizer Tchisão! Está ali o Tchisão! E não sei o quê! Ela estava com elas, e lembra-se, bué, da bem disso, e foi a partir daí que nos conhecemos. E estávamos a dizer isto à miúda, à madrinha dela, e de repente ela disse, ah, mas eu tenho que ir ouvir estas músicas, eu não sei o quê, nunca ouvi falar, não sei o quê. E, do nada, ela pesquisa o meu nome, no YouTube, e diz assim, esquece os porquês. Tipo, eras tu que cantavas as esqueces-porquês? E eu assim, sim, era eu. E ela assim, oh, meu Deus, eu ouvi esta merda bué, eu estava sempre a ouvir isto, esta música toda de coreo. Eia, como caraças! Ou seja, há bué pessoal que já não se lembra, que sou eu que canto isso, estão a ver, mas antigamente havia bué da pessoal, conhecia os meus sons, meu. Bué da pessoal. Tipo, bué da pessoal mesmo. Posso gozar com o C4 pessoal, vamos, autorizam-me a gozar com o C4, vem aí. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. C4. C4. Sim. Gostaria de falar contigo. E eu estou a falar com quem? Estás a falar com uma pessoa que gosta muito de ti. Ou a minha nada. Foda-se. C4. C4. Eu, eu, eu tenho uma coisa para te dizer. Vem daí, mano. Eu... Estou completamente apaixonado por ti. Oh, oh, vai te fuder também. Hahahaha. 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 É que lá no início eu não estava a perceber que era eu, mano. Que grande graça. Hahahaha. Merda, caralho. Foda-se. Que merda, mano. Ai, o que é, puto? Que estúpido de merda, puto? Ai, o que é, caralho? Que merda, meu? Holy shit. Ai, o que é, puto? Ai, caralho. Holy fuck, mano. Mano. Oh, fuck. Not again, dude. Oh, mano. Não, puto. O mamado era isso que eu vos ia contar. Eu tive uma amiga minha. Lembra-se que eu vos tinha dito que tinha estado com uma rapariga ontem e depois fui beber café com outra amiga minha que estava com a madrinha dela. A madrinha dela vai entrar no meu mestrado e queria falar comigo. Essa minha amiga, que estava com a madrinha, que fomos à padaria portuguesa lá na expo, aparece num vídeo do mamado. Ok? E ele nem sequer lhe pediu tipo, para pôr as imagens dela no vídeo. Ela está na thumbnail. Eu vou-vos mostrar onde é que está. É esta a minha amiga. Ok, pessoal. Clitoris. É sim, depende. Eu tenho dois calouros. Um é que li. Outro é Toris. Eles neste momento devem estar em Lisboa. Portanto, neste momento o Clitoris está em Lisboa. Está em Lisboa? Sim. Mas o que eu conheço está? Ah, o que te conheces? Sim. E este é onde eu te conheço e não conheço mais nenhum? Não. Nem te tens mais nenhum? Não, não gosto de fazer amigos de Clitoris. Rito para a câmara. Que é grande é rip, man. Foda-se. Bem, eu gosto de ter-lhe mais gozo do que ele e ela. Tipo, honestamente. Portanto, muito bem, Pipa. Sim, senhor. Congratulations. Congratulations, Pipa. Congratulations. Congratulations, Pipa. Tiveste bem. Tiveste bem, Pipa. Muito boa. É que eu ainda não tinha visto esta merda. Tenho que lhe dar um props. Espera aí. Tenho que lhe dar um props. Que péssimo, caralho. Isto foi mesmo horrível. Eu lembro-me desta merda. Foi horrível. Mas pronto, estava cheio de pitas. Lá está. Já nesta altura estava cheio de pitas. Man, isto é o Roldão, caralho. Isto é o Roldão. Isto é o Roldão, caralho, mano. O que, mano? Ai, o que, puta sério. Que graça descomunal. What the fuck? Holy shit, dude. Este devia ser clip. Ya, quer dizer, vocês também não vão desenhar. É um pombo. Este pombo está aqui mesmo. Se treinar a Campton, meu. Fogo. Olhem lá este pombo, man. What the fuck? Hã? Ganda pombo. Pombo aqui a desce lá, bué. Eu nem sabia que dava para fazer isto, meu. Que fixe. Ya, isto foi a minha escola. Isto é a minha escola antiga. É aqui. Isto é o metapontinha. Metapontinha. Por favor digam-me que eu consigo lá passar. Por favor. O meu spot era aqui. BAM! Isto era o meu spot dos comidas. Sempre. Sempre. Aqui neste sítio. Sempre neste muro. Neste muro. Aqui. Sempre. Tipo, mas... Epá, na minha altura, tipo, quando eu cantava... Foda-se. Centenas. Sei lá, pá. Umas dezenas de gajas que vieram aqui. Eu era tão rico. Tão rico nesta merda, mano. Isto até dá pena, meu. Para quem ainda joga isto? As pessoas que ainda devem jogar isto, mano. O que elas deviam matar. Para ter a minha conta. Nossa senhora de... A bocaria toda ainda. Ah, isto é o 100% português. Eu recriei o 100% português. Esta carrinha pão de forma também deve valer boé. O sofá trono também deve valer boé. Boé se faz HCs, se faz trono. Esta bocaria deve estar toda a valer boé. E eu estou-me a cagar para isto e nunca mais cá meto os pés. Cagando na graça, mano. Que cena... Isto é mesmo genial, meu. Isto é mesmo genial. Man, já virem que o Battleground está com muito mais espectadores do que o... Do que o CSGO. O LoL deve estar com a... Que a LCS, com a certeza. Mas o Battleground está a passar o CS à grande, dude. À grande. E eu estou a adorar. Estou a adorar, man. O Overwatch está a cair bem em viewers, meu. Se vocês forem ver o top streamer. Tipo, o top streamer a solo. Isto porque ainda não há competições de Battlegrounds, meu. Quando começar a haver... Quando começar a haver torneios de Battlegrounds a sério. Aí é que nós vemos, meu. Porque imaginem. O top streamer neste momento do Battlegrounds é o Summit com 28 mil viewers, ok? Vamos ver o top streamer. A solo. Não é que torneios. É este gajo, o Isaku. Com 6 mil viewers, meu. Os putos não curtem de Puppets. Pois, está bem. Não curtem, mas o Puppets está a continuar a crescer. Boé, meu. A questão é essa. Mas o pessoal... Sabes porque é que os putos não curtem de Puppets? Porque não vão... Porque não têm git para comprar, mano. Não é só hype, mano. O Overwatch não chegou a esse número de jogadores, mano. Não é só hype, pessoal. Acreditem que não é. Mas nós falamos daqui a um ano. E o CS vai morrer, inevitavelmente. O CS vai ser abatido, meu. Completamente abatido a tiro. PC para o Puppets. Pronto, Ander. Mas disseste que tu queres retardado mental e és autista, mano. E é por isso é que tu não gostas. Mas és um bocadinho, dude. Confirma-se. Porque realmente preferir o CS igual ao Puppets é ter uma faltinha qualquer. Livre. E sabes que os jogadores do CS não deixam de jogar. Claro que deixam de jogar, Kuga. Tu estás a ver isso agora acontecer, mano. Está montes de gente a deixar de jogar CS, dude. Montes de gente. Assim como está muita gente a começar a jogar CS em Portugal. Putos e etc. A jogar CS em Portugal. Por causa de streamers e etc. Há muita gente que está a deixar de jogar de CS, mano. Muita gente mesmo. O pessoal que jogava antigamente está toda a gente a deixar de jogar. O Swallow deixou. O Summit deixou. Está toda a gente. Os streamers principais do CS estão todos a cagar no CS. Eu não sei se vocês estão a reparar. Só lá vão por recriação. Tipo quase. Jogam por dinheiro. Ah. Que jogam CS muito pelo dinheiro. Oh, mano. Mas tu estás a confundir duas merdas que são muito, muito, muito diferentes, mano. Tu estás a confundir o pessoal que joga CS profissionalmente. Que são talvez 0,01% dos jogadores de CS GO. Ok? Que estás a confundir esse pessoal com o pessoal que joga CS GO casual ali. Ou seja, que não é profissional. Não interessa se joga muito ou pouco. Ou se é muito ar de cor ou pouco. São casuals porque não são profissionais. É o que eu quero dizer. O que faz a puta do jogo não são os profissionais, caralho. São as pessoas que jogam a puta do jogo. E as pessoas que jogam a puta do jogo, as pessoas normais, como eu e tu, têm interesse em jogar CS GO porque sabem que se ganharem skins no jogo, ganham dinheiro. Não interessa ter skins de 3 cêntimos, caralho. Tu tens que perceber a puta do mercado. Tu vais-me dizer que não há miúdos, hoje em dia, de 10 anos em Portugal, a comprarem facas de 100 euros só para jogarem com elas. Vais-me dizer que não há putos de 10 anos a comprarem facas de 100 euros na puta dos mercados de CS GO só para jogarem com elas e só para dizerem que têm uma faca de 100 euros. Vais-me dizer que as não existem. São só os profissionais é que têm essas merdas. Essa merda faz o jogo, caralho. Essa merda de ter miudinhos 10 anos a gastar guito no jogo faz a puta do CS GO. É o CS GO. O CS GO é definido por putos estúpidos e gajos adultos estúpidos que compram skins a um alto preço. Porque vocês... Eu sei que alguém vai aqui aparecer a dizer. Ti, mas a Valve não ganha com o dinheiro das facas trocadas. A Valve ganha com a puta do guito que as pessoas gastam a abrir caixas e a comprar chaves para ter depois guito... Para ter depois essas facas, para descerem essas facas nas caixas. É daí que o guito vem. Pode não ser diretamente das facas de 100 euros, mas é diretamente das pessoas que rodam caixas até dizer chega para depois venderem as facas.